Ela é servida usando os mais diferentes recheios. Vai ao gosto do cliente. O que não faltam no cardápio são opções de sabores. Mas a inflação em alta não perdoa nem mesmo o preço da pizza nossa de cada dia, que para muitos passou a ser do fim de semana, de vez em quando. Geralmente, assim, mais no final de semana, né? Porque tudo subiu muito, né? Então a gente tem que equilibrar o orçamento. A pizza ficou de vez em quando. Não dá para comer pizza todo sábado ou todo domingo. Eu estou vindo aqui numa excepcionalidade. Em Goiânia, segundo uma pesquisa recente do Procon, a farinha de trigo tipo 1, ingrediente principal da massa da pizza, teve uma variação de preço de 51,67% entre os 15 supermercados pesquisados. O quilo foi encontrado entre R$ 3,29 e R$ 4,99. Já o tomate, quase que indispensável na pizza, o quilo estava entre R$ 8,99 e R$ 12,99. Variação de 44,49%. Outros ingredientes, como a mussarela, esse sim não pode faltar, o quilo do produto teve um reajuste médio de 25% apenas nos últimos três meses. A peça quilo passou de R$ 24,00 para R$ 30,00. Além do preço dos defumados, como presunto e calabresa, que foram lá para as alturas. O IBGE, por exemplo, mostrou que no mês passado, de março, a gente teve a maior elevação mensal dos últimos 28 anos. Então, a pizza não tem como ficar por fora disso. Mas, especificamente, o preço do tomate e do trigo foram os insumos ali que aumentaram mais significativamente. Já as pizzarias tradicionais que fazem questão de produzir os próprios molhos, viram nos últimos meses os preços de alguns produtos dispararem de preço, como o tomate e a cebola. Além de algumas iguarias para a produção das famosas pizzas especiais, como o presunto de Parma, um dos mais famosos da Itália, que antes da pandemia era encontrado por R$ 120,00 o quilo. Hoje, o comerciante não encontra o mesmo produto por menos de R$ 220,00. Um aumento de 80% que pesa no bolso do comerciante e também do cliente. O presunto de Parma caiu o consumo em virtude do preço. Realmente, a pizza hoje sai bem menos. Não é uma coisa que a gente comprava em grande quantidade, porque realmente é uma iguaria mais fina, mais sofisticada. Em média, o preço da pizza em Goiânia teve um reajuste de até 20%. Denis explica que o valor depende de cada região, da qualidade do produto e da guerra constante com os fornecedores, até com os mais antigos. A gente tem um público que é um público exigente e a gente preza por isso. Então, por exemplo, nosso fornecedor de mussarela, a casa tem 19 anos, 20 anos agora, e nós temos o mesmo fornecedor há mais de 15 anos. Então, assim, pela qualidade. Porque se eu quisesse garimpar no mercado e fornecedores com preço mais barato, eu teria, mas não a qualidade que a gente quer ter aqui na nossa casa.